Então, não tem certeza? Certeza? Você quer casar comigo porque me ama? Claro que eu te amo. Não sei como pode ter dúvida. Nesse caso, qual é o problema? De não morar na Europa? Nós sonhamos isso. É na nossa vida juntos. É claro que eu estou louca pra ir pra Lisboa assim, não vou negar. Era parte de uma vida que eu já achava que era minha. Como você é, mas o resto também conta. Pra mim, morar na Europa, morar longe, é como conquistar uma liberdade, vida nova. Você não é livre aqui? Não é você mais. Muita gente que não aprova o meu jeito, nada grave, mas... ir morar com você num outro lugar, pra mim é uma liberdade, sim. Foi isso que nós combinamos. Olivia, a situação mudou. O meu pai morreu. Sim, morreu, mas eu também não acho bom você ficar aqui pra caçar um assassino. O seu pai não vai ressuscitar. Vamos embora daqui, Mariano. Vamos viver a nossa vida. Esqueça, esqueça tudo. Eu vou te fazer muito feliz. Olivia, vamos resolver isso com calma. Por enquanto eu vou só adiar a partida. Não afasto a hipótese de ir para Lisboa. Mas eu preciso pensar mais um pouco. Desculpe. Eu... Eu fiquei louco de alegria. Eu voltei a montar. Natural. Tão importante pra você. Eu entendo você querer que todo mundo saiba do nosso amor. Eu não tenho vergonha dele. Eu sei. Só acho melhor seu pai não saber ainda. Mas aquele capanga pode contar. Espera um instante. Eu quero lhe falar. Vou lhe contar toda a verdade. Você vai entender. Alícia e eu, estamos apaixonados. Não temos nada com essa inimizade das nossas famílias. Nos amamos. Mas eu tenho. Porque é o pai dela quem me paga. Preciso que guarde segredo. Estamos apaixonados. Por enquanto, só quem me paga é seu Egino. Só ele, mais ninguém. Você quer? Dinheiro. E muito. Ele tá desconfiado. Foi ele que me mandou seguir. Aqui eu não tenho. Onde podemos nos encontrar amanhã pra eu lhe pagar? Cobranças, pagamentos, problemas. Venda nenhuma. Tempos difíceis, Dona Nidale. Se era só isso, pode ir. Eu acompanho até a porte do universo. Ela conhece o caminho. Dos fundos, naturalmente. Com licença. Do jeito que trata a moça. Um idiota. Tem que sempre lembrar quem tem a voz de comando. É. É um comando assim, meio exagorado. Mais um mês, o dinheiro só sai. Sabe, eu nunca vi um negócio tão lucrativo pra quem não o possui. Eu tenho esperanças de que Esther me compre um jogo de tocador francês lindíssimo. Chegou da corte. Ah, Esther? Os escravos da plantação, então, devem cuidar das mudas. É, deixe-me uns cafezais apenas os necessários para limpeza. Mais tarde, conversarmos melhor. Sim, senhor. Com licença. Estou ansiosa pra te contar. Eu percebi o que foi. Mas o Mira me fez revelações... Eu gostaria que aparecesse no impório. Não ia importuná-la com isso, mas meu ponto insistiu tanto. Isso o quê? Ele disse-me que só você, aqui em Santana, daria o valor que um conjunto de tocador lindíssimo merece. Quer que eu avalie? Que o compre. Acaba de chegar de um importador da França. Quando puder, a Esther vai à loja, minha avó. Chegaram tantas coisas novas. Eu vou, sim, dona Hidalinando, mesmo precisando fazer umas compras. Se a senhora está indo pra lá, pode separar o conjunto pra mim desde já. Confio no bom gosto do senhor Leopoldo. Estamos combinadas?